Olá! Seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal Ideias da Dica. Hoje eu vou te ensinar o jeito que eu tô aprendendo, me adaptando a aquarelar tecido pra gente bordar depois. Muitas meninas têm dúvidas, perguntam como que faz pra aquarelar, e pra ser bem sincera, eu comecei assim meio que no instinto. Eu comprei a primeira vez tinta pra tecido, funciona também, mas eu achei que comprar tinta de aquarela, o resultado acaba sendo melhor. A gente vai usar um bastidor de 16cm, tecido de algodão cru, e aqui, essa palavra gratidão, eu vou transferir depois, sem carbono, no tecido, com o vídeo que eu deixo aí no card pra você, tá bom? Pra você não manchar depois o que você pintar. Então, a gente vai deixar separadinho aqui. A gente usa bastante, em aquarela, pelo que eu tenho visto e aprendido, pincéis redondos, porque é mais fácil de você passar a tinta, tá bom? E eu comprei também esse kit de tinta aquarela, olha que lindo, eu amei. Ela é importada, eu comprei na papelaria, eu vou deixar o nome dela aí embaixo, porque eu não sei falar, tá bom? O nome dela, mas pode ser também da Faber-Castell, que é mais facilmente encontrado nas papelarias, tá bom? Então, ela é bem legal, essa daqui, ó, tem várias cores. Aí a gente vai abrindo o leque dela assim, ó, ai que lindo, olha! Olha, olha que legal! Essas partes que estão aqui diferentes é porque eu já usei, aí ficou, assim, um aspecto meio molhadinho, então é assim mesmo. Pra aquarelar, eu gosto de deixar o tecido preso, já ter resolvido tudo que eu tinha que resolver nele, o tamanho, por exemplo, e o que eu vou fazer. Antes eu aquarelava assim, eu pegava a tinta na água aqui, assim, ó, molhava o tecido e vinha direto na tinta e passava no tecido. Dá certo também, mas dá um aspecto diferente no tecido, que eu deixo no vídeo aí em cima, no card também, pra você ver as diferenças que são, como que fica bem legal você misturar essas técnicas da aquarela. No caso, hoje, eu vou fazer um dos jeitos que tá lá, ó, vou molhar, a minha... Molhar bem o meu pincel redondo, ó, e vou molhar uma forma redonda aqui no meu tecido, ó. Pode molhar. Que a tinta, ela vai ficar praticamente só aonde tá o molhado, tá bom? Vou fazer outra bola aqui, ó, sem relar na que eu fiz anteriormente. Vamos testar pra ver como que vai acontecer? Eu vou pegar esse outro pincel, vou fazer tom, assim, de rosinha, esses rosinhas aqui, que eu adoro. Ó, vou molhar e vou pegar a tinta e vou, ó, colocar... Olha o efeito que vai dar, que legal. Olha, ela própria vai sendo bem diluída e só onde tá a tinta, ou a água que eu espalhei antes, olha que legal. Fica bem diluída. Ai, gente, é tão legal isso, olha. Aí, você vai bem aonde você molhou uma bola. Vai espalhando. Daí, se você quiser dar um efeito, assim, mais splash, né, na sua tinta, ó, vamos aqui e pegar, deixar ela vazar, ó. Que legal. E aí, você vai brincando, pôndo mais água, ó, pra ir diluindo. Tá vendo? É super fácil. Você pode perder o medo. Legal, né? Agora, vamos pegar outra cor. Vou pegar essa laranja, vamos ver. Você pode testar a cor da tinta antes, num pedacinho do tecido aqui, ó. Aí, você vê se vai ficar legal, aí não gostei muito. Vou pegar outra cor. Vou pegar esse verde aqui, ó. Vamos molhar de novo aqui, que pode ter secado, né? Vou fazer ele meio regular aqui. Ai, que legal, olha. Que lindo. Vamos preencher todo ele de verde primeiro, depois a gente brinca de splash lá. Você pode forçar, assim, ó, pra água ir pra cima, ó. Vou fazer aquele lance lá, tá vendo? Pra misturar um pouco as cores. Olha que lindo. Viu como é fácil? É só você pegar... Ops, pegou aqui na madeira. É só você pegar e usar a imaginação. Você viu o efeito que legal da tinta verde com a rosa? Virou outra cor aqui no meio, ó, meio roxa, assim, ficou bem legal essa transição das cores. Vai esperar secar bem e depois vai usar a técnica do vídeo que eu deixei no card pra você riscar a palavra gratidão aqui, ou outro desenho que você tiver, sem usar carbono. Eu gosto de riscar em cima depois de pintar, tudo resolvido, com a caneta que sai com o calor, porque eu tenho medo de riscar antes, pintar em cima e a tinta da caneta atrapalhar na cor da tinta e depois não sai com o calor, vai saber o que acontece. Então, eu prefiro garantir e escrever depois, porque eu sei que sai com o secador a caneta depois de passar aqui por cima da tinta. Espero que você tenha gostado do vídeo aqui do canal Ideias da Dica. Compartilhe esse vídeo, chama suas amigas pra aprender também a começar a aquarelar e unir o aquarelado ao bordado, fica muito bonito. Deixe seu joinha, se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber sempre novidades aqui do canal Ideias da Dica. Tchau! Tchau!